Olá povo de 15 de novembro, faço uma relação de amor e compromisso há mais de 20 anos. Venho pedir voto para a candidata Marlete Sommer, com o número 15815. Ela é advogada, foi decisiva em inúmeros projetos que eu mandei de Porto Alegre e de Brasília para melhorar a vida em 15 de novembro. Ela, como vereadora, ficará muito mais forte para ajudar 15 de novembro. E além do mais, é uma mulher focada e estudiosa. Vote em Marlete 15815.